E aí galera, Gigaton na área. No vídeo de hoje vamos algumas teorias e reflexões sobre como Kratos foi parar na mitologia nórdica e como que essas duas mitologias vão se juntar. E galera, sexta agora vai ter a Black Friday e a Gearbest fará uma gigantesca promoção com um monte de produtos. A promoção vai se iniciar agora, dia 24 às 7 da manhã. E pra aproveitar, eles criaram vários cupons de desconto para o site. O link tá aí na descrição. E tem também um guia insano pra aproveitar os cupons e a Black Friday. E já tem alguns produtos em promoções com a pré-Black Friday. Dá uma olhada aí no link na descrição, galera. Bora pro vídeo. Galera, uma das maiores dúvidas do mundo dos games é o destino do Kratos depois do encerramento de uma das trilogias mais épicas do mundo dos games. Era difícil imaginar alguma continuação, já que Zeus, o principal pilar da mitologia grega, foi morto. Então é difícil imaginar o que viria a seguir. Bom, mesmo que a gente considerasse o fato de que existiam muitos personagens gregos a serem explorados, fica estranho sem o deus supremo do Olimpo. Eu já até cheguei a teorizar que eles poderiam explorar as divindades primordiais, como o caos, por exemplo. Mas hoje em dia, eu vejo que mesmo assim é difícil. Seria forçar um pouco a história, eu acho. Hoje eu vejo que o caos é no máximo o estado em que a humanidade se encontra, lá no final do God of War 3. Bom, eu acredito que foi a partir dessa análise que eles, os criadores do jogo, resolveram ir pra mitologia nórdica. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma pequena reflexão e os caminhos que Kratos pode seguir, como que ele foi parar lá na mitologia nórdica. Além de outras coisas. E é, eu sei que é uma coisa que todo mundo tá se perguntando. O que será que aconteceu nesse meio tempo, no meio do caminho? E tá ligado, né galera? Inscrito gigatônico, deixa aquele like. É nóis! Bom, o primeiro pensamento que vem à cabeça de todo mundo é... Os deuses nórdicos coexistiam junto com os deuses gregos ou eles surgiram depois da queda do Olimpo? Um dos primeiros palpites que eu tive sobre a nova franquia é que os deuses nórdicos surgiram depois da queda do Olimpo. Bom, vocês sabem que a esperança da caixa de Pandora foi distribuída pela humanidade, após Kratos fincar aquela espada em si mesmo. E claro, a humanidade estava um caos total. A humanidade usaria a esperança da caixa de Pandora para restabelecer a ordem da humanidade. Só que as coisas não teriam acontecido como planejado. E em vez do poder ficar para os humanos, a própria humanidade teria formado novas divindades. Seria meio que uma consequência inesperada. A humanidade não saberia viver sem divindades, portanto, eles mesmo teriam criado as novas. E logo, as novas divindades que seriam as nórdicas teriam tomado a liderança do mundo abandonado pelos deuses gregos. Como o mundo dos mortos, por exemplo. Quem tomaria conta do mundo dos mortos se Hades não existisse mais? Ou será que o mundo dos mortos é somente para a Grécia? Bom, eu tinha pensado nisso observando aquele quadro do God of War Ascension. Onde diz que a jornada começará quando a Terra parar. A Terra pararia meio que para se tornar parte da mitologia nórdica. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão concordar que faz sentido. Inclusive, daria até para supor que aquele palácio que aparece no quadro seria Asgard. Já pensou, galera, se esse quadro for Asgard? A Santa Mônica estava dando para nós a dica de que tudo se passaria na mitologia nórdica? Imagina que louco. Mas isso é só um palpite. Só que tem um porém, galera. Esse negócio dos deuses nórdicos surgirem depois dos deuses gregos. Talvez já não seja o que realmente vai acontecer. Cory Berlog, que para quem não sabe é o criador da franquia God of War. Já confirmou que a distância entre os deuses gregos e nórdicos é apenas geográfica. Ou seja, os deuses gregos estão em algum lugar do mundo. Vamos imaginar que de uma forma óbvia. Eles devem estar na Grécia. E os deuses nórdicos estão lá na região escandinava. E aqui, galera, surgem duas questões muito complicadas. Em vários momentos da franquia God of War, a humanidade inteira é citada como sendo influenciada pelos deuses. Eu tenho certeza que vocês que jogaram lembram disso. Atena falando da humanidade, não sei quem falando da humanidade, principalmente no God of War 3. Lá no final mesmo de God of War 3, ela fala que soltou a esperança para toda a humanidade. Ou seja, se a humanidade inteira realmente é citada, provavelmente as ações dos deuses também reverberariam nos deuses nórdicos lá do norte. Caso eles já existissem. Vocês conseguem acompanhar o raciocínio, meu? E essa, galera, eu acho que é a maior questão do game. Como será que a Santa Mônica vai resolver essa questão? Nesse caso, duas hipóteses podem seguir. Ou os deuses gregos simplesmente não sabiam que outras divindades existiam e eles se achavam os únicos poderosos, poderosos da Terra? Que até faz sentido, porque eles são meio arrogantes, vocês sabem. Nesse caso, aquele caos no final de God of War 3 seria apenas na Grécia. Ou os deuses nórdicos ainda não existiam ou estavam se formando, como eu disse no início. E bom, galera, isso é uma questão bastante complicada, Santa Mônica, e eu tenho certeza que eles quebraram muito a cabeça para resolver isso aqui. Bom, Cory Berlog também confirmou que o game se passará antes da Era Viking, que segundo ele é quando os deuses nórdicos andavam pela Terra. E ele deve ter consultado algum historiador, alguma coisa, para falar isso. Na Era Viking, os deuses já não estavam mais na Terra, e constantemente eles reclamavam que os deuses nórdicos haviam abandonado eles. Ou seja, na Era Viking, os deuses já tinham ido embora. Partindo desse pressuposto, resolvemos uma questão que até é meio complicada. A mitologia nórdica não tem muito bem um consenso se ela é dividida em mundos ou em reinos. No universo de God of War, caso a divisão seja realmente geográfica, eu, galera, no meu ponto de vista, eu acredito que faz muito mais sentido dividir tudo entre reinos do que em mundos. Porque mundos a gente imagina a Terra inteira. Reinos, a gente imagina uma região da Terra onde vai se dividir todos os reinos. Então, juntando essa informação, o que a gente tem? A gente vai ter os nove reinos da mitologia nórdica, bem longe da Grécia. Então, a gente pressupõe aqui, galera, que na verdade sejam reinos. E que aquela grande árvore da mitologia nórdica, que se você conhece um pouco de mitologia nórdica, você sabe. Que é o Yggdrasil, que divide os nove mundos. Vai ser tipo uma árvore gigante que divide todos os reinos. Vai ser meio complicado fazer isso aí, galera. Bom, mas de qualquer forma, eles mudaram bastante a mitologia nórdica. Pode ser até que eles retirem essa árvore, que é o Yggdrasil. Só que eles mudaram bastante a mitologia nórdica, né? Porra, Kratos matou Zeus. Faria muito sentido que eles mudassem também toda a mitologia nórdica. E Kratos, no final do trailer que foi apresentado na E3, ele estaria em um desses nove reinos, observando um outro reino lá na sua frente. Que, como vocês sabem, é até dividido por uma serpente. Que eu cheguei a falar em algum vídeo anterior, que o que ele tava olhando seria um outro mundo. Talvez seja Asgard, talvez seja um daqueles reinos gelados, como Niflheim, como eu havia chutado no vídeo anterior. Isso aí a gente só vai ter resposta depois. Se a gente observar todos esses pontos, o que a gente tem em mente é o seguinte. Kratos simplesmente teria saído da Grécia em direção aos países nórdicos para tentar uma vida mais tranquila. Pra fugir de toda aquela raiva que ele tinha. E como vocês sabem, no trailer todo é mostrado um Kratos que tá tentando controlar sua raiva interior. E lá, ele tentaria transformar seu filho em um deus, para que ele não sofra o que o próprio Kratos sofreu. Partindo desse pressuposto de que o Kratos tá tentando transformar o filho dele em um deus, muitas coisas podem surgir. Imagina só, os deuses não deixariam, não querem que surjam novos deuses, ou que eles não querem que o trono seja tomado. Eu chutaria ainda que a jornada de Kratos da Grécia até os países nórdicos seria um game separado. Não sei, tô chutando aqui. E teremos, nesse God of War que será lançado, a história de como surgiu esse filho de Kratos, e o paradeiro da mãe dele. Que eu chuto, galera, que ela já morreu. Porque quando o Kratos entrega as facas pro filho dele, tipo, é como se ela estivesse morta mesmo, ou abandonada, ou indo embora. Mas eu acho que morta faz muito mais sentido. Ou talvez ela não esteja morta, ou o Kratos acredita nisso, né? Não dá pra gente saber. Tem muitos caminhos que a gente pode seguir. Cody Berlog, o criador, também diz que a separação das duas mitologias será como um antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, seria uma demarcação histórica. O fim dos deuses gregos e o reinado de novos deuses. Aqui, ele coloca a dúvida de novo se os deuses nórdicos já existiam, ou se eles vão passar a existir depois do mundo estar todo destruído. O que leva àquela minha teoria que eu mostrei no começo do vídeo. Sobre essa coisa dos deuses nórdicos terem uma influência menor no mundo do que os deuses gregos, agora que os deuses gregos estão fora, quem manda na porra toda são os deuses nórdicos. Bom, galera, God of War não seria a primeira franquia, a primeira narrativa a explorar múltiplas mitologias. Isso já foi explorado em vários outros locais e tem tudo pra dar certo. O problema vai ser eles preencherem esses pequenos furos que eu apontei pra vocês aqui. Eu não sei como eles vão fazer isso. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu quero saber a opinião de vocês. Digam aí nos comentários, o que vocês acham que aconteceu com Kratos entre a mitologia grega e a nórdica? Como ele saiu da Grécia e foi pra Escandinávia? Os deuses já existiam ou passaram a existir depois do final do God of War 3? Comentem aí, galera. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Belezeira. Abraço, sucesso e até mais. E aí